Solo Leven Arise tá chegando com tudo e nesse vídeo pessoal vou comentar tudo que vocês precisam saber antes de estar jogando aí Solo Leven Arise né Que vai tá chegando provavelmente em abril ou em março né, já que em março é outono né, lançamento em outono de 2024 Então só peço que vocês deixem o like, se inscreve aqui no canal né, pra vocês não perderem os próximos vídeos e bora lá pessoal É o seguinte né, o jogo vai tá chegando aí na plataforma PC e mobile né, se você aí tem um PC potente já guarda aí a memória do seu celular para esse jogo Entrando aqui na aba principal do jogo né, da Netmarble também né, que é a empresa que tá desenvolvendo E se a gente descer um pouco pessoal, a gente vai se deparar com os personagens que teremos no jogo Atualmente vamos ter aí 10 personagens chegando no jogo né, o primeiro aí é o Shinjiu né Provavelmente é assim que se pronuncia o nome do personagem que é o principal E a história do jogo basicamente aí vai seguir a linha do anime né, a gente vai jogar com o personagem principal E atualmente aqui pessoal, no menu de personagens temos 10 personagens né, o Shinjiu não vou falar o nome de todos né Porque senão vai ficar muito longo, mas temos aí diversos personagens aqui né, são chamados de caçadores E provavelmente pessoal, a gente vai conseguir jogar com todos eles né, ou também se a gente montar ali uma guilda A gente vai conseguir jogar com esse personagem, até o sistema de guilda provavelmente vai ter no jogo né Esse jogo pessoal, ele vai ter as danger né, que a gente vai poder tá jogando ali né E assim a gente pode tá matando algum boss e ganhando recurso né No recurso de jogo pessoal, ele já mostra um pouco da construção né, de jogabilidade do personagem A gente vai aparecer o alarmezinho aqui né, você subiu de nível né, que no caso é o personagem Se a gente passar um pouco mais adiante, eles vão tá mostrando outros personagens né, que provavelmente são aí outros jogadores Eu não sei como vai funcionar o menu né, se a gente vai jogar só com o personagem principal ou depois vai desbloqueando mais Mas no caso dessas imagens, eles estão mostrando aí os dois personagens né, que vão tá jogando com dois jogadores caçadores né Que eles são chamados de caçadores Desafio né, a jogabilidade né, de caçadores é que domine a habilidade de cada caçador Então a gente vai conseguir tá upando a habilidade né, de todos aí os caçadores Então é importante primeiramente né, já focar aí no Xing de U né, que é o rank S aqui Então é muito importante né, o principal aqui, vocês estarem focando E além disso né, se a gente passar novamente né, ele vai tá mostrando a forma exército de sombra Então alerta de spoilers aqui pra vocês O jogo pessoal, ele vai seguir a linha aí do anime né, seguindo a ordem do anime Você vai ter aí a sombra que esse personagem ele controla Que no caso aqui pessoal, eu não acompanho muito o mangá tá, do anime em si Mas tô vendo o anime, ele meio que tem a habilidade de sombra Então meio que você vai tá extraindo a sombra dos inimigos derrotados Então você vai dar um upgrade a mais aí no seu personagem Eu não sei como vai funcionar os outros personagens Mas é algo que eu achei bem interessante né Então só a gente vê na prática né E além disso teremos aí o desafio de portais né Pra quem tá vendo o anime, tem aquelas abas de portais Quando você entra é tipo uma dungeon né E você vai tá lutando com o boss Que no caso esse boss aqui ele já derrotou no anime né Pra quem tá acompanhando Então tá interessante né As Feras Mágicas né, vocês vão tá desafiando elas dentro de cada portal E formem estratégia Então vocês vão tá conseguindo jogar com outros jogadores ali E formar alguma estratégia né E provavelmente né, vai ter um chat de voz também tá Então voltamos aqui na página principal Debaixo já mostra a Netmarble né Que bem padrãozinho Então falando um pouco aí dos personagens né Temos essa daqui também Que é lá bem no começo né Que ela é uma curandeira Então provavelmente a gente já vai ter um personagem pra cura né Uma personagem pra gente poder tá usando ali na Danger e tal Então tem diversos personagens aqui Que vai ser interessante pra gente poder tá vendo na prática no jogo Mas o principal realmente é o Singyuu né Um caçador especial né De subir de nível Então a gente não sabe como vai funcionar a mecânica aí dos personagens né O tal de Upi Mas vai ser interessante quando chegar e a gente vê na prática Já aqui subindo um pouco O pessoal ali conta mais aí Sobre a história do jogo né Cerca de 10 anos né Existiram aí os portais Onde vinha aqueles mortos né E vocês tinham que entrar ali E derrotar a Danger Beleza? Bem padrãozinho Achei bem interessante Fora também que temos os arquivos aqui né Que mostram um pouco dos personagens Então o jogo tá bem interessante Ele tá bem organizado atualmente O jogo ele tá na fase de melhoria né Atualmente Então em outono pessoal eles vão tá lançando esse jogo né Na prática de magia também Mostram um pouco das magias Não tem muita coisa aqui né Dos capítulos aqui Vamos ver a galeria também A galeria de personagens né Bem padrãozinho do jogo E temos aqui pessoal a sombra rapaziada É a sombra do personagem Que provavelmente a gente vai conseguir tá invocando aí No meio da arena né No meio da Danger Vai ser bem interessante também né Fora também que temos aqui Bem insano lá no fundo né Que a gente não consegue ver muito Mas tá insano demais rapaziada E bom pessoal O jogo ele vai tá saindo né Como eu falei pra vocês Na plataforma PC e mobile né Então já recomendo vocês estarem guardando aí Um pouco da memória E também é claro né Se vocês quiserem ver todas as novidades O Solo Living Arise Ele tem o site próprio em português Então provavelmente o jogo ele vai ser em português BE Então já é um ponto positivo né Pra galera que não entende um pouco do inglês né Se acaso jogar Apertar algum botão errado ali Vai acabar perdendo progresso né Então um ponto bem legal aí Positivo é que o jogo vai ser em português né Já que o site Está totalmente aqui em BR pra gente E se acaso vocês quiserem Estar entrando no site também né Quiserem dar uma olhadinha Temos também aqui o Discord né Oficial Recomendo muito né Vocês estarem entrando Pra vocês ficarem por dentro de todas as novidades do jogo E é claro que quando o jogo lançar Com certeza Vou estar jogando Teremos né Diversos personagens Principalmente né 10 personagens aqui Que a gente pode estar escolhendo Pra estar jogando O principal realmente vai ser Esse aqui né O Sing U Que a gente vai estar jogando Aquele é o Rank S E temos outros personagens Que alguns aqui ainda Pessoal Não apareceu na obra Mas esse aqui ó Ele já apareceu né Lutando então Vai ter personagens Pra caramba aí Pra gente poder Estar jogando Sem falar né Dos personagens Que já apareceu no anime né Como por exemplo Essa menina de cura Então vai ter Muita coisa Que a gente pode estar fazendo No jogo Principalmente Montando uma estratégia Por exemplo Jogar com o personagem Tank E o meu amigo Vai jogar com o personagem De cura O sistema de U Provavelmente É depois que você Finalizar a Danger Ali Cada um aí Vai receber A mesma quantidade De XP Eu acho que é isso Ou pode ser né Se alguém matou Mais dano Ali Ou fez mais dano Com certeza Vai ganhar bem mais XP Não sei como vai funcionar Mas quando chegar Na prática A gente vai conseguir Ver melhor Eu achei muito da hora O visual desse personagem Aqui né Quando chegar A gente vai conseguir Jogar né Com o personagem aqui Então provavelmente Deve ser de desbloqueio Do modo história né No decorrer Que a gente vai jogando Então assim que tiver Mais informações Do jogo Com certeza Vou estar passando Aqui pra vocês Então é muito importante Né Vocês estarem sendo inscritos Aqui do canal Pra vocês não perderem Os próximos vídeos Aqui do canal De Solo Level Que por enquanto Não temos nenhuma informação Mas assim que tiver Alguma novidade Vou estar trazendo Aqui pra vocês O mais breve Possível né O mais breve Possível também Então muito obrigado Aí pelo apoio De vocês né Espero que vocês Tenham gostado aqui Desse vídeo né Mais mostrando um pouco Dos personagens Dos recursos aqui Do game Mas assim que sair Alguma novidade interessante Vou estar trazendo Aqui no canal também Muito obrigado aí Pelo apoio de vocês E vejo vocês Num próximo vídeo Fui